O curso de ciências contábeis, para quem está pensando em encarar um curso de ensino superior, com certeza é uma boa opção, porque contabilidade hoje, ela abre três, eu diria que três grandes frentes de atuação. Uma é no setor público, que você pode, através de concurso público, ser contador de prefeitura, de câmara de vereadores ou de outros órgãos governamentais. E a cereja do bolo na área pública, que eu acho que é uma das carreiras mais buscadas, perseguidas hoje, que é o auditor fiscal. Então, o auditor fiscal hoje é uma carreira, é uma profissão que é muito valorizada, difícil de conseguir, mas para as pessoas que conseguem, tem uma ótima remuneração. Na área, na iniciativa privada, você pode trabalhar em várias áreas administrativas das empresas, você pode ser contador da empresa, você pode ser, trabalhar em escritório de contabilidade. Então, na iniciativa privada, empresas de auditoria, por incrível que pareça, empresas de tecnologia da informação, porque dependendo da área de atuação dessas empresas de TI, eles precisam de contadores nessas empresas. Então, tem um leque bem vasto. E como profissional liberal, ter uma carreira própria, você pode ser um perito judicial, você pode ser um consultor na área contábil, você pode ser até um empreendedor, ter o seu próprio negócio. E aí também, como eu, ser professor. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas contabilidade, contabilidade é só número. Contabilidade não é só número. Então, às vezes eu quero, ah, eu não vou fazer contabilidade porque eu gosto de leis, eu gosto de estudar legislação, como um advogado faz, contabilidade tem que estudar muita lei. Ah, mas eu gosto de TI, meu negócio é informática. Contabilidade precisa muito da informática. Ah, o meu negócio é gestão, administração, essas coisas. Contabilidade é uma das principais ferramentas de gestão das empresas. Então, contabilidade não é só número. O campo, o leque é muito maior. A contabilidade, para mim, ela me proporcionou um reconhecimento profissional, uma satisfação pessoal na área profissional e também, aliado a esse reconhecimento profissional, essa satisfação pessoal, uma boa remuneração, compatível com as atividades que a gente desempenha. Mas eu acho que, acima de tudo, é gostar do que você faz, ter o prazer de fazer aquilo. Eu sempre me identifiquei com contabilidade, são 35 anos, de ter aquele prazer, aquela satisfação de estar atuando nessa área.